Não sei se Smolder presta, mas Smolder é muito divertido. Joguem de Smolder. Smolder bate mais que Twitch late game? Até eu chegar nele e dar 1K, ele já matou 4 pessoas na ult. Mentira! Zilean Bot de Grasp é secretamente roubado. E Mirro é roubado e não é nem secretamente. Três. Mãe! 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 Olha a pedra! Ah porra! Pô, é uma pedrada, vou ficar esperto. Não tem outra bomba? Ué? Eu tenho uma? É meio difícil ver quando ele tá com a pedra, né? Flash ruim. Tá bom. Tá bom. Essa criança saísse com vida. Ah, desgraçado. O cara é... Delicado, né? Eu só me estacando. Bela! Tá bom. Tá bom. O que é isso? O que é isso? O lado bom é que a gente pegou muita stack nessa treta. O inimigo da catapa, hein? O que é isso? O inimigo da pedra foi horrível de novo. O que é isso? Tô zoando? O inimigo da pedra foi horrível. O inimigo da pedra foi horrível de novo. Fica muito bonitinho. Cada dano vira uma malevolência? Que roubado. O inimigo da pedra foi horrível de novo. Ai, que susto. O inimigo da pedra foi horrível. O inimigo da pedra foi horrível de novo. 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 Rápido. Oh! Não, acho que não é Smulder mais forte nesse game. Depende, né? Depende da comp, eu acho. Com o pilzinho do lado é uma maravilha, mas Spadinkz é mais forte, não? Nossa, quase matou o Talo ainda. Rato com Lulu também é muito forte, mano. Late game. É que Jinx é boostada, né? Se ela pega uma kill... Olha, tem muito foguinho. Olha, tem muito foguinho. Pedra! Ai! Eu vendo a bota? Não sei se eu gostei. Não sei se eu gostei. Muito bom Vigar com a velha do lado Que nerf Deu um dano né Só teve jogo porque o Talon ficou forte cedo E conseguiu segurar o jogo tempo suficiente Pra mágica Aquela fight no mid que a gente ganhou uma 50 stacks Também ajudou muito né Total de dano adicional dessa runa 6200 A gente deve ter dado bastante true damage 24k de true damage Quanto de dano mágico 200k de dano físico Muito A gente deu mais true damage do que dano mágico Interessante Mas é porque eles tinham muito tanque E aí o true damage é true damage na vida máxima né Então E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto